Olá, meus amigos e minhas amigas. Quero pedir o seu voto para continuar representando você na Câmara dos Deputados. Quero continuar trabalhando para que o Estado de São Paulo se fortaleça, gerando mais empregos e renda à população. Sou Roberto Alves, candidato a deputado federal. E no dia 7 de outubro eu conto com o seu voto. 10, 7, 8, porque juntos nós somos mais fortes. Um abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça, é 10, 7, 8.